E aí, galeras e galero! Hoje, mano, mais um vídeo muito legal e um vídeo pesadão. Na verdade, não é pesadão, é muito levão, porque o vídeo não se encaixa em coisa que é muito pesada, se encaixa em coisa que é muito leve. Ah, só gravar um elefante. Não, seu burro! Falei leve, elefante é leve? Mas foi um pesadão no começo. Não, mas depois eu discordei essa ideia e falei leve. Ah, então só gravar uma formiga. É, uma formiga é muito leve, mas acho que o balanço nem pega na formiga. Se fosse elefante leve, teria que ser a minzinha, né? E aí, é um elefante não tão pesado, assim. O vídeo de hoje vai se resumir em quem achar a coisa mais leve da casa, se baseando em um peso que alguém vai falar aqui. Tipo assim, a Lorena, que tá ali com a cara dela de gorda, vai falar pra mim assim, Vanti, eu quero uma coisa com 50 gramas. Aí, duas pessoas ou três pessoas vai ter que pegar, procurar pela casa inteira alguma coisa que chega mais perto de 50 gramas. E quem chega mais perto de 50 gramas, ganha. E a balança, ela vai decidir o peso final da coisa. Mas a pessoa tem que ter a noção de que alguma coisa pesa 50 gramas. Tipo, eu pegar esse pente aqui do nada. Eu tenho que ter uma noção de quanto ele deve pesar. Eu não faço a mínima ideia porque eu não sou um pesador. Então, eu tenho que ter uma noção que eu vou tirar não sei da onde. Nossa, o pente aqui é tão bom, par. Só acho que dá pra pentear o cabelo do meu sovaco aqui, ó. Mano, tá sujando o pente. Quanto sovaco. Sujando? Isso daqui tá mais sujo que tudo. Já é aqui quanto cabelo, esse pente, maluco. A pessoa ficou careca e depois se penteou com esse pente. Os competidores desse jogo vai ser eu, a minha irmã gorda mais gorda, a minha irmã gorda menos gorda e o cabeçudo ali que tá assistindo o Felipe Neto. Então, mano, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu postar. Me segue lá no Instagram que nesse exato momento que eu postei esse vídeo, também postei uma foto lá. Então vai lá e comenta. Vim pelo vídeo novo. Que eu vou tá vendo todo mundo que comentar aí, curtindo vários comentários. Então vamos pro vídeo. A balança já está aqui, que eu comprei ela e ela pesa. Que é o normal que uma balança tem que fazer, né? Que é pesar. Como você vai saber o peso dessa balança com essa balança? Não, eu não vou pesar uma balança. Eu vou usar a balança pra pesar as coisas. Não, mas como se você quisesse pesar a balança. Eu ia pegar uma balança com outra balança, colocar uma balança com outra balança. Ela tá pesando a balança. Não, mas você pega a balança, coloca a balança em cima da balança. A balança vai mostrar o que é outra balança, quanto que ela pesa. Certo, tá bom. Então vamos ver se essa balança aqui está funcionando, como ela tem que funcionar. Vamos pesar essa garrafa de café aqui, ó. Quanto que ela pesa? Nossa, acho que eu buguei o bagulho. Caramba, o bagulho tá pesando muito. Oxi. A garrafa é do diário. Ah, não faz sentido. Eu coloco o bagulho na balança, ele zera. Eu tiro, ele pesa. Que viagem é essa, véi? Não, mas descobri. Tem que apertar esse botãozinho aqui, pronto. Agora vamos ver quanto que se pesa. Ah, pesa meio quilo. É, pesa 500. É, pesa... Pesa isso. Então é basicamente isso. Se a pessoa falasse assim, ah, eu quero uma coisa aproximadamente de 550 gramas. E alguém pegasse isso, ia ganhar, porque tem quase isso. Tem um pouco mais que 550 gramas. Aí a pessoa fala, ah, eu quero uma coisa que pesa 1 grama. E a pessoa pegar isso, ela ganha. Porque é 1 grama, entendeu? É 1 grama. Não é 1 grama, é 1 grama. Não faz sentido, porque a grama tinha que pesar pelo menos 1 grama. Porque ela é 1 grama, ela não pesa nem 1 grama. Ela pesa 0 grama. Então tinha que ser nem 1 grama. Porque é 0 grama e ia ter 1 grama. Então vamos começar esse jogo. Benzinha, Lorena! Lorena! A cara de felicidade dela de participar desse jogo. Então beleza, o Richard vai ficar encarregado de falar o peso das coisas que a gente tem que pegar e chegar perto disso. Então fala o peso aí, Richard, e a gente vai começar numa correria extrema aqui em casa. E quem pegar a coisa e chegar mais perto vai ganhar. Então, qual é o peso que você lança pra nós? 10 toneladas. Já sei. Ah não, vai quebrar balanço, acho que tem muito mais 10 toneladas aí. Eu saio de fumaça. É. Então agora fala certo o peso pra gente pegar seu bosta. Mas é 10 toneladas, eu tô brincando. Cadê ela, Tony? Então vai, é alguma coisa de 200 gramas. 200 gramas, gente. Você acha que tem 10 gramas aí? Não, vamos pegar primeiro, sua babaca. Tem que pegar, esperar e depois pesar. Então o que tem de 300 gramas aqui? Vamos ver. Hum, acho que isso aqui tem. Pelo meu poder, da minha mão, tem. Escolhi. Escolheu isso? Eu escolhi. E a Mizinha escolheu o copo. Então agora vamos pesar e ver quem chegou mais perto disso. Ai, eu já tô com medo. Eu acho que... Ó. Ah! Foi muito longe isso, essa faca suja. Não chegou nem perto. Achei que pela sujeirinha dela aqui chegaria nos 200 gramas. Mas não. Pera aqui. A Lorena pegou um negocinho. A Lorena pegou um rolo de papel e coloca aqui. Vai, vamos ver quanto que pesa. 57 gramas. Eu fiquei em primeiro lugar até agora, hein? Então, pera aqui. Vai, coloca o que você pegou aí, que é um pano de prato. Ó, 120 gramas, cabeçudo. O Antônio tá em primeiro lugar. Eu tô em segundo. E a Lorena tá em terceiro. Vai, agora a Mizinha. Ah, a Mizinha que é a primeira rodada. Agora tá mais boa que nós, gente, de coisar. Mais boa. 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 Então, olha essa primeira rodada, a Mizinha que ganhou. Agora vamos pra segunda rodada. Richard, solta o peso que a gente vai sair correndo atrás desse peso. Azul. 600 gramas. 600, zorra. Aqui. Não, não vale. Não, não vale. É, não vale. Eu já pesei isso. Daí não vale. E eu fiz. Churisso. Ah, você já pegou? Agora eu vou pegar o meu. Vamos ver o que tem 600 gramas aqui. Não, isso daqui eu achei muito pesado. Vamos ver alguma coisa. Isso daqui, 0,600 gramas. Aqui, essa garrafinha aqui, ó. Vou colocar mais água nela, mas acho que essa daqui tem 600 gramas. 600 gramas. Ah, eu acho que essa tem. Então pegue. Vamos lá, vamos pesar. Cada um pegou suas coisinhas já e agora vamos colocar. Você é primeiro, então vai. Ah, eu tô com medo. Por que você tá com medo? Porque eu não vou ganhar. Se você perder, vai chorar, né? Porque você só chora e comer pra passar raiva. Coloca aí esse pote de pimenta e vamos ver o quanto que pesa. Passou um pouco do esperado, mas se todas as coisas que a gente tiver aqui passar também, você ganha. Tira o seu, agora é o meu. Essa carrafinha de água lindinha igual eu. Vamos ver o quanto que ela pesa. Ah, 520, hein? Fala aquele meio termo dos 600. O Antony agora... 380. Perdeu o cabeçudo? Agora a mesinha. Nossa, ele tem 752 gramas. Por que eu tenho isso mesmo, parça? Eu vou acertar igual o do dardo? Vai. Vixe! Ah, a mesinha ganhou, parça. Ela que chegou mais perto dos 600 gramas. Mentira, a Lorena que deu 500 e... Não, a Lorena passou dos 600. O máximo era 600. Ela passou. A mesinha chegou mais perto dos 600. Vai com 21 a mais, vai com 20 a menos. Então eu fiquei mais próximo. Sim. Ô, louco, mano. Ô, louco, 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 louco. A mesinha tá com dois pontos já. Ela ganhou duas vezes. Ô, louco! Isso não vai ficar assim. Vamos mudar isso agora. Deixa eu soltar outro peso aí pra gente poder caçar e eu ganhar. Mano, agora o baguei fica louco, hein? Eu quero um quilo e meio, mano. Nossa, um quilo e meio. Ah, eu quero ver a cara que é melhor hoje. Ai, que abro. Mano, isso é muito bom, parça. O cheiro é gostoso, mas... Sai barra, vai barra. Babendo ele sim, tá... Ai, velado, sua cagada. O cara catou um boi. Pegou uma vaca inteira. Não é vaca, é frango. Vixe! Você quer fazer o quê? É um quilo e meio, não é 5,8 centos. Então vai, cada um pegou suas coisinhas. Agora vamos pesar. Quem começa? Vamos pesar essa garrafa de água do Anthony. Um quilo e vinte. Marca isso daí que você tá um quilo e vinte. Não fica tão feliz assim porque o peso era um quilo e meio. Você chegou em um quilo. Mas vamos lá. Vamos pesar meu frango aqui agora nessa balança. Meu franguinho. Que o Thor tá doidinho pra comer, ó. Não é até o biso. Vai. Ah, mil e seiscentos e sessenta e... Ah, que número feio. Ah, mil e seiscentos gramas, hein, gentinha. Ah, meu, vai dar muito. Vamos ver o da Lorena. Vamos. Que merda, hein. Deu dois quilos e trezentos. Vai catar um boi inteiro. Agora dá meiazinha, vamos lá. Então o peso foi o quê? Foi menos de um quilo. Cinquenta e três quilos. Um boi inteiro. Um quilo. E eu tenho um quilo e seiscentos. Então o que ficou mais perto de um quilo e quinhentos foi eu. Então pontinho para mim. Então bora, gente. O placar ainda está a dois, a um, a zero e a zero. Lança outro peso aí pra gente caçar. Só que no peso, ó. Eu caço só no peso. Vai. Agora vão ser vinte gramas. Nossa, vinte gramas, maluco. Então vamos atrás de vinte gramas. Peguei o meu objeto que vai dar vinte gramas, gente. Aguardem que daqui vai ter vinte gramas. Ó, você deve ser só bom de chute, hein. Vocês sabem. Ah, eu já sei que você pegou. A sua beleza. Uma colher? Não, a sua beleza tem vinte gramas só. Nem isso. Vocês pegam a beleza então em peso, seus bosta. Cada um pegou suas coisas que supostamente tem vinte gramas na cabeça deles. Na minha cabeça daqui tem vinte gramas. Então vai, eu vou começar porque eu sou o mais lindo de todos. Olha, que eu falei, que eu falei. Têm sete gramas e eu estou na frente. Vamos ver a Lorena com cara de cocô. Dez gramas, Lorena. Não. Agora o cabeçudo. Uma tampinha de água. Não. Ah, não. Não. Por um. Agora a mesinha. Cara de caquinha. Nossa. Vixe. Eu acho que... Eu ganhei. O que você falou? Eu ganhei. O que que dão sim? Eu perdi. Achei muito que ia ganhar, parça. Por uma grama. Uma grama. Eu perdi por isso. Então agora o placar está assim. Um para o cabeçudo. Um para mim. Dois para a mesinha. Cara de caquinha. E zero para a Lorena. E a felicidade dela estampada na cara. Então Lorena, você ainda tem mais uma chance para você poder sair do zero. Sim. Porque agora eu falo um peso bem mais fácil. Dois quilos, oitocentos e oitocentos e oitocentos e asdotas e os gramatangos. Então é fácil. Vai falar o peso certo, seu babaca. Tédeceis gramas. Tédeceisual? Quase um quilo, hein? Por que a gente tá procurando na cozinha algo de pesar? Para não ficar só na cozinha procurando coisas, eu vim aqui nesse quarto da minha irmã procurar alguma coisa que preste que tenha 700 gramas. Eu acho que ficou. Feitou, gente. Eu acho que é um sinal, é sapo. Tem muito sapo. É. Meu objeto já está escolhido, esse livro aqui, que a mesinha gosta de ler enquanto chora Vou chorar enquanto lê, na verdade Não chora Não, só derrama lágrima Então vai, cada um com seus objetos já E a margem colocada pelo Richard é 700 gramas Então vamos começar Não, começa pela mesinha porque ela foi a última a começar Então vai, mesinha Nossa Não, mas você também é burra Porque aqui está falando 300 ml Com uma coisa de 300 ml vai dar 700 gramas Não sabe, isso pode ser de vidro pesado Ainda assim, não sei Vai, vou pesar esse livro meu que vai ter 700 gramas Ah, 530 É tão fácil que tu parece Agora o cabeçudo pesou sua coisinha, 220 Gente, todo mundo está errando Agora é só a chance de provar seu potencial Vai, eu confio em você Sai do zero, olha Nossa, tanta felicidade Legal, muito pesadente Nossa, né, colocou Eu fiz uma bíblia Meu Deus Uma bíblia, parla Como assim? Duas coisas E tudo uma coisa Agora o placar está Um para ela Um para mim Um para a Lorena E dois para a mesinha Nossa, a mesinha Ela é meladinha Ela conseguiu ficar com dois pontos Ela foi de primeira, tá ligado? É A campeã mesmo aqui vai ser a Minzinha Porque se a gente for competir Se ele ou eu ou a Lorena ganhar Vai para dois pontos Aí ele tem que despatar E o vídeo vai ficar gigante enorme A Minzinha foi campeã E ela vai receber um prêmio do Bananinha aqui Primeiro eu tenho que saber se você quer esse prêmio Não, você tem que querer ou não Pode ser ruim ou pode ser bom Você tem que querer Não, tem que ser recompensado por ganhar Então a coisa tem que ser boa Não, é bom Mas depois de pronto Vou comer frango com o Bananinha Como ela sabia disso? Ela sabia a surpresa que ia ser Eu ia dar esse frango para ela Bonitinho aqui Preparado O mais belo frango Ele foi morto para virar isso daqui Então tá bom, Minzinha Vou te dar uma compensãozinha boa aí Nossa, nem isso que eu falei agora Compensãozinha R$1,000 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 Tu pode já sair É verdade Mas, lhe volta a mão Para quem quer que a Minzinha Ah, isso não vale A Lorena quer também Porque ela vai encerrar a Minzinha Não, mas se ela ganhar Ela vai ter a escolha dela Se ela vai dar para você ou não Toma Mas eu vou estar ajudando ela Então eu posso levantar a mão para ela Ah, a ajuda da Lorena é super boa Vou ajudar ela No quê? Comer Ah, até eu quero ajudar Ela é minha hermosinha Melhor coisa de ajuda para comer Ela é melhor, só a única irmã É Vou dar um açaí para a minha irmã Mas não vai ser um pote Vai ser um barro de açaí mesmo Porque eles querem me falir Um pote de açaí deve custar mais caro Que a cabeça do Antony Eu não sei nem quanto que vale Mas não vai sair desse vídeo Porque eu vou ensinar esse vídeo aqui agora Depois você me cobra E eu vou postar lá no Instagram Você tem que postar lá eu comendo açaí Então beleza, mano Esse foi o vídeo A minha irmã foi campeã E ela ganhou um açaí por causa disso Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Comente nos comentários aí Qual o estilo de vídeo que você quer Qual o tipo de vídeo que você quer Que eu vou estar lendo Vou trazer mais vídeos para vocês aqui Fique ligado no canal Que vai ter várias novidades No meu Instagram também Que vai estar no primeiro link na descrição Que tem muitas coisas legais lá E para vocês verem Eu tanto do seu irmãozinho bom A minha irmã vai postar também uma foto Comando um açaí que eu dei para ela Lá no Instagram dela Então vai lá no Instagram dela Segue ela e comenta Frango com açaí Comenta aí se na foto dela Que eu também vou estar vendo Nesses comentários Porque eu morri muito Porque eu curti um monte Não, não, mentira A foto vai estar uma bonitinha E vai ter um monte de frango comentado Frango Comenta açaí Que é uma coisa boa Eu sou mal Mas frango também é bonitinho Olha aqui Aquelizinha Maravilhosa Parece uma bunda Banda Banda E vocês querem uma dica? Chupa a banana Porque é saudável E você vai demorar mais Pra morrer A não ser Que você coma um frango com açaí E moa de dor de barriga Fazendo copozinho no banheiro o dia inteiro E tchau Tchau